E no bairro Guanabara, uma telespectadora chamou o Balanço Geral, porque ela não sabe mais o que fazer para ter uma revisão das contas de água. O consumo, segundo ela, que era sempre em média de 70 reais, passou para mais de mil. E isso porque durante o dia a água não chega até a residência. Esse é o assunto para o quadro Me Chama, que eu vou de hoje. Olha só. Olha gente, recebemos a ligação da Francine. Ela mora no Guanabara. Ela ligou para cá dizendo, olha, eu estou assustada. E nós dissemos, é claro, por que está assustada? Eu pago as minhas contas certinho, eu pago tudo corretamente, tudo dentro dos conformes, tudo numa cobrança justa. Mas só que é o seguinte, eu estava indo até a caixa do correio, cheguei lá, fui pegar a conta de água e eu me assustei. Eu sei que janeiro tem muitas contas para pagar e tudo mais, Só que eu me assustei, porque tem uma conta que está absurda. Você imagina você pagar 1.600 reais numa conta, que você está acostumado a pagar 100, 150, 200. E aí? Assustador, não é? Vamos descobrir o que está causando isso e qual de fato é o problema da Francine ali no bairro Guanabara. Vem comigo. Mais uma situação delicada, que eu já vi de longe aqui. Em Túrios Jogados, a gente mostra o problema e busca a solução. Já cheguei aqui na rua Zózimo de Oliveira, estou aqui subindo o morro, embora o morro não seja a reclamação feita aqui pela moradora. Estou aqui no 192, aqui a casa da Francine. Ela está aqui já do lado, acredito que seja a sua mãe, sua avó. Então, vamos aqui falar com ela. A Francine, você chamou, o quadro me chama que eu vou. Eu já vi que você tem algumas contas na mão. Que contas são essas? São contas, ela é minha avó, ela que mora aqui, eu não resido nesse local. Só que como ela não tem ninguém, ela é sozinha. Então, as contas da Água de Joinville, como pode ver aqui, as faturas 1.605, aí depois um mês em 79, que isso é uma raridade, 121, 498. Isso já ocorre por uns três anos, tá? A minha avó já está com oito parcelamentos. A gente já foi na Águas de Joinville tentando resolver. Na época do ano passado que eu morei aqui, a gente ficou 14 dias sem água, porque eles cortaram. Chegamos a implorar para os vizinhos, água. Ficamos sem dar banho nas crianças, o meu irmão é um deficiente. E eles não tinham jeito, deixaram a gente como um cachorro sem água mesmo. A gente não suporta mais, tá? Com o parcelamento agora que o senhor Ricardo da Financeira veio aqui e fez para dar entrada de 220 reais de volta, né? Já é o nove parcelamento, um em cima do outro. E a gente não tem, e ele falou que ele vai cortar dia 20 a água de volta. Deixa eu entender então, deixa eu pegar aqui as contas aqui. Então, são várias contas de água. Uma 79 e essa aqui, ó, é do mês 7, tá gente? 1.605. Então, extrapolando aqui, extrapolando um valor, a média de valor que vinha. E as outras faturas também, segundo aqui o relato, e também a gente consegue ver nas faturas aqui, 490 e 79, depois outra 200 e pouco. E deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem água aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha se tem água. Pois é, minha gente, não tem água aqui, né? Tá sem água. Me diz uma coisa, Francine, me diz uma coisa. Cadê a Francine? Vem cá, Francine. Sempre fica assim? Ó, parece que o relógio tá dando uma mexidinha aqui, né? Dando uma mexidinha. Tá aberto aqui. E isso, o que é ar? Como é que funciona esse negócio aí? Aqui, como é morro, né? Então, aqui a água só chega às 2 da manhã. Tá? Ele só chega às 2 da manhã, aonde enche as 2 caixas, que é pra ocupar o dia todo. E depois, após, o outro dia, as 2 horas da manhã. Nós não temos água aqui, como pode ver durante o dia. Já veio um fiscal aqui e viu uma vez que tinha armas, não foi feito nada. Nada foi feito e continuou da mesma forma? Sim, ele já veio também ver se tinha vazamento. Não tem vazamento, porque os canos são tudo por fora e não fizeram nada também. Agora, deixa eu falar aqui com a dona Ivani, como é que a senhora vive diante dessa situação? Porque não tem água, a senhora, como é que a senhora toma banho, como é que a senhora cozinha? Aí eu tenho uma caixa ali de 500 litros, aí esse aí eu sou obrigada a... Eu não uso tudo porque eu tô mais na cama do que em pé. Agora, me diz uma coisa, como é que a senhora vai pagar essa conta toda aí, se não tiver um acordo? Eu não sei, porque eu ganho 600 reais. Então, a gente pega o dinheiro da comida e fica sem comer. A senhora deixa de comer pra pagar a conta ali? Sim, eu deixo de comer pra pagar a conta. Eu sou obrigada, senão eu também, sem água, eu não posso viver. Bom, nós estamos atrás de uma resposta, como sempre, né? E a nossa produção também entrou em contato com a companhia Águas Joinville nesse caso. A informação é que eles ainda estão apurando o que aconteceu com a conta aí da dona Ivani. E o balanço geral, então, agora aguarda, junto com a dona Ivani, o retorno para poder esclarecer essa situação o quanto antes a gente espera.